Olá, divulgador, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a Semana do Brasil. Vocês sabem o que é a Semana do Brasil? Já ouviram falar? Bom, a Semana do Brasil foi uma campanha criada pelo governo federal em parceria com o IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, no ano passado. O objetivo dessa campanha é movimentar a venda do comércio num mês que é um pouco baixo, baixo movimento, e aí não tem nenhuma campanha específica, é como se fosse a Black Friday brasileira. E eles criaram essa campanha exatamente para que, num mês onde a venda é menor, onde a movimentação da economia é menor, a gente tivesse um incentivo para o comércio realizar promoções, oferecer produtos com preços especiais para os seus clientes. Então, é a Semana do Brasil, que foi criada exatamente na semana do feriado do dia 7 de setembro, e por isso tem esse nome, né? Bom, não poderia ser diferente no Magalu, a gente com certeza vai estar na Semana do Brasil, só que aqui a campanha se chama Semana Verde Amarela. E aí você vai ter produtos com até 70% de desconto na sua loja para oferecer para os seus clientes. Bom, como que vai funcionar essa campanha? Primeiro, a gente vai ter lá as ofertas com selos, que foi como a gente fez na Black do Parceiro e como a gente normalmente faz em grandes campanhas. Então, para você identificar que aquela oferta faz parte dessa campanha, é só ver se ela está lá marcada com o selinho verde e amarelo que vai estar na imagem do produto. Além disso, a gente vai operar também o banner principal da loja de vocês, que é aquela imagem que tem logo quando você acessa, e quando você entra nela tem alguns produtos. Esses produtos vão alternando, pessoal, durante o dia. Então, é importante que você, entre diversas vezes durante o dia, vá olhando quais são os produtos que estão lá, porque a gente vai mudando conforme a venda, conforme a gente vê que o produto está vendendo bem, para que vocês tenham acesso aos principais produtos. Além disso, a gente vai ter também os mundos, que são aquelas bolinhas que aparecem logo no topo da loja do celular, ou do lado esquerdo, se você acessa pelo computador. E dentro desses mundos, a gente vai estar também com as melhores ofertas da Semana do Brasil. Inclusive, as imagens vão até mudar um pouquinho e vão ficar ali verde e amarela para seguir a campanha junto. Bom, a gente vai ter produtos do Magalu, vai ter os produtos também dos nossos parceiros de marketplace. Então, são muitos produtos aí para vocês aproveitarem, divulgarem para os clientes de vocês e venderem bastante. Além disso, também nós temos as nossas marcas próprias, que é a Época Cosméticos de beleza, a Netshoes de esportes e a Zatine de moda. Todas essas marcas também estarão dentro da campanha e é importante lembrar aí que vocês vão ter 12% de comissão fixa, independente da categoria da loja, na venda desses produtos. Bom, pessoal, lembrando que a gente vai seguir os preços do aplicativo, então, todos os preços que estiverem disponíveis no aplicativo Magalu vão estar disponíveis também na loja de vocês, mas a gente não segue as campanhas de frete grátis e também de dinheiro de volta, que são campanhas proprietárias do aplicativo e não estão disponíveis no parceiro Magalu, tá bom? Bom, então aproveitem bastante essa campanha, vendam bastante, porque é uma campanha que vai durar 10 dias, tá? Ela começa amanhã, dia 3 de setembro, e vai até o dia 13 de setembro. Então, são quase duas semanas aí para vocês aproveitarem bastante, venderem bastante. A gente vai estar também com a lista de produtos, né? Como a gente normalmente divulga para vocês, e gostaria de aproveitar esse momento para fazer um convite aí para vocês fazerem parte do nosso grupo lá no Telegram. Lá a gente divulga a lista de produtos e também as melhores ofertas. Na Black do Parceiro foi super legal, a gente foi divulgando ofertas hora a hora, e o nosso divulgador, você, nosso divulgador, conseguia ter acesso às principais ofertas, além de aproveitar muitas vezes o texto ali que a gente escreve, que fica mais fácil para vocês divulgarem para os clientes de vocês. Então, vem fazer parte do nosso grupo do Telegram, acesse o link aqui embaixo na descrição. É bem simples, é só você baixar o aplicativo do Instagram no seu celular, e depois que você clicar no link, você já vai ser direcionado aí diretamente para o nosso canal, tá bom? E é bem tranquilo fazer parte, é só entrar lá, não precisa ser aprovado nem nada, e começar a divulgar, aproveitar as ofertas e fazer parte dessa grande campanha. Lembrando que tudo que vocês venderem nesse período da campanha, de 3 a 13 de setembro, vocês já recebem na primeira quinzena de outubro, entre os dias 3 e 5. Então, aproveitem bastante, vendam bastante, e recebam já a comissão aí de vocês, já no próximo mês, para poder aproveitar bastante e comprar aí o presente do Dia das Crianças, né? Que está chegando. Então, boas vendas a todos, pessoal. Ótima campanha. A gente se vê no canal do Telegram. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti